Pai Senhor Irmãos de Macatuba Eu gostaria de transferir para vocês que estão neste culto, amados irmãos e irmãs e também visitantes da igreja que eu tenho que gastar o desamor de Macatuba Macatuba é isso Macatuba, ok Amados, eu gostaria de basear essa pequena mensagem que eu vou transferir para vocês em uma só palavra, necessidade Nós podemos sim ser missionários no exterior, sim podemos ser missionários em estados, em cidades, em bairros Eu me tornei missionário com a idade de 19 anos, eu deixei tudo para trás, faculdade, emprego, família, amigos Planos que eu tinha para a minha vida pessoal, por causa da necessidade que as almas têm de conhecer a Jesus Cristo de Nazaré Não nos tornamos missionários para aparecer, para viajar, andar de avião ou ter conhecimento dos países que nós evangelizamos A maior causa por que uma pessoa se torna missionário, primeiramente é porque Deus quer e é um mandamento do Senhor Jesus Cristo Mas eu quero relatar para vocês, amados irmãos que estão ainda agora nesse culto, não quero tomar muito tempo Mas pense nas almas que não têm acesso ao que você tem hoje aí, esta noite ou esta tarde Esse culto maravilhoso, esse louvor, essa pregação, todo esse acesso que Deus disponibilizou para você Que é a igreja, que é todo o sistema eclesiástico que nós temos hoje no Brasil Muitas pessoas não têm, não vou dizer muitas, milhares e milhares de pessoas não têm Eu me tornei missionário de idade de 19 anos, minhas primeiras missões foram para a África Eu trabalhei na África por aproximadamente dois anos e eu tive diversas experiências na África Nos países do sul, de Tanzânia até na Níbia, eu conheço todos os países que compõem o sul e o sudoeste da África Vi diversas coisas, tempo não daria para eu explicar para vocês o que é uma alma sem ter o conhecimento de quem é Jesus Há pessoas na África e há pessoas também no Brasil, talvez até do lado da sua casa, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo de Nazaré Então essa é a necessidade do campo missionário, você pode ser esse missionário começando na sua casa, discipulando a sua família, os seus filhos, o seu lar, o seu esposo, sua esposa Por que não seus vizinhos? Eu comecei a ser missionário dentro do meu lar, quando eu aceitei Jesus Cristo A missão está dentro do meu coração, é o que me impulsiona Eu também me casei no exterior, porque essa é a vontade do Senhor para a minha vida Minha esposa é filipina, eu constitui uma família no exterior Eu gostaria de deixar uma mensagem para os jovens Lembra-te do teu Criador No dia da tua mocidade No tempo E que você tem força, no tempo que você tem vigor Porque vai chegar um dia em que você vai querer fazer tais coisas Você não vai conseguir fazer Eu comecei com 19 anos, eu estou indo para 24 anos Eu já me sinto o corpo cansado Aí eu tenho ainda 24 e ainda estou cansado Imagina quando eu chegar com 60 anos de idade Não terei mais força Faça para Deus o que você pode fazer hoje Estou sendo bem simples, bem transparente Eu gostaria de deixar esta mensagem para a igreja A necessidade do campo missionário Gostaria de deixar um versículo 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 58 Que diz assim Portanto, meus amados irmãos Sede firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho não é vão ao Senhor Nada que você faz na igreja é vão ao Senhor Tudo que você faz na obra de Cristo Tem valor As almas necessitam de ouvir a palavra do Senhor E Deus está procurando obreiros e obreiras Homens e mulheres que querem disponibilizar o seu tempo Para atender a necessidade Destas almas que podem perecer a qualquer minuto E elas dependem da palavra do Senhor Jesus Cristo E esta palavra está na sua boca Ou seja, elas dependem de você Só precisa de você tomar uma decisão E se tornar um missionário a qualquer momento Gostaria de deixar esta última mensagem Amém? Ainda direcionada aos jovens Meus amados jovens e minhas amadas irmãs Meus amados irmãos Deus tem dado a vocês talentos Deus tem dado a vocês donos Deus tem dado a vocês tempo Ontem eu tinha 10 anos de idade Ainda brincando com meus amigos Pulando no barco Brincando pela corda Brincando disso, brincando daquilo Hoje, alguns dias depois Já sou pai de família E eu vejo que a vida passa muito rápido Mas Deus nos dá tempo suficiente para muitas coisas Neste culto de missão Não é somente um culto para a gente louvar Não é somente um culto para a gente sentir a presença de Deus Mas também é um culto da gente disponibilizar ao Senhor Jesus Ser missionário é estar disponível Amém? Para que Deus venha comunicar-se conosco a qualquer momento Transferindo as suas missões para a nossa vida Ser missionário é fazer missão Fazer missão é participar de uma guerra Deus tem chamado vocês como verdadeiros soldados Verdadeiros soldados Não falham Acaso você fale Levanta-te Anda Ebre a tua cabeça Porque Jesus Cristo Ele é contigo Nunca desiste das missões de Deus Na sua vida Amém? Aprenda inglês Muito importante Para todos que querem ser missionários É muito bom E busque o Senhor Jesus Cristo Não tenha pressa Eu tive que orar dois anos Jejuar dois anos Fazer diversas horas de vigília Para me tornar um missionário Não custou o preço De ex-jogador de futebol Para um profissional A gente vai criar um apóstolo Paulo Como o pastor falou Eu sou ex-jogador profissional de futebol Eu joguei futebol profissional Pelo clube Bragantino De Bragança Paulista Joguei também futebol profissional Pelo clube da minha cidade Jibar E também joguei Pelo Paulista de um dia aí Quando eu ia ser transferido Para um clube chamado Figueirense de Santa Catarina Que é um clube bem maior Deus me tirou desse mundo E transformou minha vida Amém? Nessa época eu deixei o meu emprego Onde eu trabalhava E fui trabalhar Em um país Chamado África do Sul Depois do Içoto Na África Onde eu tive a oportunidade De conhecer outros países E engajar no trabalho Que você venha sempre estar disponível Para a obra do Senhor Não se esqueça de orar Para o nosso amado pastor missionário Davi Miranda Que é o percursor De todas essas obras Que Deus tem feito Deus escolheu ele Para que ele viesse Levar a palavra do Evangelho A milhões de pessoas E essas milhões de pessoas Viessem levar o Evangelho A outras milhões de pessoas Valorize bem a Igreja Pentecostal Dois e Amor Ela é um bem dado ao Senhor Na Terra Essa Igreja mudou a vida De muitas pessoas Mudou a minha Talvez mudou a sua Honre a Igreja Que Jesus te deu Respeite o Evangelho Seja parte dele E receba as bênçãos Que há dele Amém? Amados jovens Amados irmãos Amados irmãs Pastor da Igreja Local Juntamente com meu querido Pastor Willis Que ficou 25 dias Vem comigo Nessa cidade muito quente Ele não reclamou nenhum dia Que esse dia é de Deus Amém? Que Deus abençoe vocês Que Deus os guarde Que Deus os abençoe Espero conhecê-los pessoalmente Um dia Amém? Mensagem em inglês Para inspirar vocês Os jovens Amém? Deus abençoe vocês Deus os guarde Gostaria de ser bem simples Bem transparente Para que você venha entender De que a missão Não é para a gente desaparecer Amém? Não é para somente Andar no avião Comer comidas de outros países As pessoas podem até pensar Que os missionários Têm uma vida de regalia Irmãos Não tem nada a ver com isso Amém? Ser missionário Passar provas Dificuldades Comer aquilo Que você nunca pensou em comer Viver com pessoas Que você nunca pensou em viver Falar e não ser atendido Ouvir numa língua Que você nunca pensou Se adaptar A situações Que muitas das vezes Vai te fazer Ficar triste Muitas das vezes Você vai sentir saudade Da sua família Não é fácil ser missionário Mas é prazeroso ser missionário Amém? Guarda o seu coração Missionários Não são pessoas Ilustres Que usam termos caríssimos E viajam com aviões Nada a ver uma coisa com a outra Nós somos pessoas comuns Que tem sentimentos Tomamos uma decisão diferente Tomamos a decisão De morar longe No nosso país Deixamos os nossos sonhos Para trás Para que Deus viesse realizar Os sonhos dele Na vida de outras pessoas Amém? Que Deus realize Os sonhos dele Na sua vida hoje Bacatuba Deus abençoe a todos vocês Vai, vai Deus abençoe a todos vocês Amém? Deus abençoe a todos vocês